Hello, guys! Vocês gostam de expressões em inglês? É sempre legal aprender expressões novas para se comunicar com mais facilidade e de maneira mais fluente. Hoje vamos mostrar algumas expressões relacionadas ao tempo. Vamos começar com It's about time, que indica que algo já devia ter acontecido, como na frase They love each other. It's about time they got together. Temos também In a long time, que podemos usar para dizer que faz tempo que algo não acontece. Olha só! We haven't seen our godparents in a long time. E By the time, que diz que quando algo acontecer, uma outra coisa já terá acontecido. Veja o exemplo. By the time she gets here, the guesses will have left. Uma outra é Time after time, que usamos para falar da repetição de uma ação. To be very good at something, you have to do it time after time. E também temos In the neck of time, que é quando algo acontece no último minuto. I had to buy all my Christmas presents in the neck of time. E existem algumas expressões sobre tempo sem a palavra time. Por exemplo, 24-7, quando algo está disponível ou ocorre constantemente. The New York City subway operates 24-7. Everlasting, usada para descrever algo que é eterno. I'm tired of their everlasting fighting. E aí, conhecia essas expressões? Se lembrar de mais alguma outra, comenta aqui pra gente saber. Bye bye!